Olá pessoal, meu nome é Aline, esse é o canal Artesanato da Faer. Hoje eu vou mostrar para vocês como fazer essa flor com aplicação. Então, já deixa para mim o like, se inscreve no canal. Hoje eu vou mostrar para vocês como fazer o miolo dessa flor, a colocar a pérola, fica bem firme, a fazer as pétalas e essa base para as folhas. Dessa base dá para fazer tanto o square, que é o quadrado, dá para fazer redondo. Então, vamos aos materiais. Tesoura, barroco multicolor amarelo, barroco multicolor premium vermelha, agulha 3,5 e a pérola número 8. Eu gosto de usar o número 8 para essa flor, porque fica melhor. Dá para usar 6 também, fica bem delicadinho, mas eu acho que combina mais, depois eu vou mostrar para vocês. Vamos ao passo a passo, então. A gente vai começar fazendo o anel mágico. A gente vai começar fazendo o anel mágico. Vamos subir 3 correntinhas. E vamos fazer mais... Essas 3 correntinhas vão ser o nosso primeiro ponto alto. Vamos fazer mais 15 pontos altos dentro do anel mágico, que vai dar um total de 16 pontos altos, tá? Então, um ponto alto... Dois... Então, aqui já temos... Já temos 3 pontos altos. Ó, as 3 primeiras correntinhas dão um ponto alto, mais 2, já temos 3. A gente vai completar aqui 16 pontos altos. Eu vou fazer o meu e já volto com vocês. Bom, gente, já fiz aqui os meus 16 pontos altos. Agora, a gente vai puxar. E vamos fechar em ponto baixíssimo. Pronto. Agora, aqui, vamos subir 3 correntinhas. Ó, finalizei aqui, né, o anel mágico. Vou subir 3 correntinhas. Vou dar 2 laçadas na agulha e vou fazer um ponto alto duplo no mesmo intervalinho. Puxar 2, puxar 2, puxar 2 e puxar 2. Vou fazer 5 correntinhas. 2, puxar 2, puxar 2. E vou fazer 5 correntinhas. Com 2 laçadas, pula 1 ponto de base no próximo, a gente consere a agulha. Puxa 2 e puxa 2. Pra finalizar o ponto altíssimo, né, que é o ponto alto duplo, a gente tinha que puxar agora esses dois. Mas, a gente vai fazer diferente nesse caso aqui da flor. Vamos dar mais duas laçadas na agulha, introduzindo o mesmo intervalo. Puxa dois. Puxa dois. E agora, puxa os três juntos. Então, a gente vai fazer dois pontos altos duplos no mesmo intervalinho, mas a gente vai fechar junto. Vamos fazer novamente, tá? Ó, cinco correntinhas. Uma. Dois. Três. Quatro. Cinco. Vamos fazer um ponto alto duplo. Pula um pontinho de base. No próximo. Puxa dois. Puxa dois. E deixa os últimos dois na agulha. Vou fazer o próximo. Puxa dois. Puxa dois. Puxa dois. E... Puxa os três. A gente vai repetir isso até o final da carreirinha, tá? Pula um ponto de base. No próximo, dois pontos altos duplos, tá? Aqui, cinco correntinhas. Pula o ponto de base. No próximo, dois pontos altos duplos. E vamos fazer assim até o final. Bom, gente, já fiz toda a minha volta. Já fiz as últimas... Os últimos dois pontos altos duplos. As minhas últimas cinco correntinhas. Agora, a gente vai pegar aqui no... Nas três correntinhas que a gente subiu. Uma, duas, três. Na terceira, vamos introduzir a agulha. Puxar e fechar com um ponto baixíssimo. E finalizamos com essa parte, tá? Agora, é só cortar. Cortar e arrematar. E trocar. Gente, agora vamos trocar pra linha vermelha, tá? A gente vai pegar aqui, ó. Onde a gente terminou. Vamos passar a linha por dentro. E dar um nozinho. Eu gosto de dar um nó duplo. Deixa eu ver aqui no cantinho. E... Deixa. Agora, a gente vai trabalhar dentro dessas alcinhas. Então, aqui é uma alcinha. Aqui é outra alcinha. E aqui é outra alcinha. Tá? Então, vamos fazer nessa aqui maior. Uma de cima. A gente vai fazer... Vou puxar aqui. Opa. Vai fazer... Três correntinhas. Uma... Duas... Três... Que equivale a um ponto alto. E vamos fazer mais quatro pontos altos. Vai totalizar cinco pontos altos, tá? Tchau. 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 Aqui, a gente já tem as três correntinhas, que equivale a um ponto alto. Então, no caso, um, dois, três, quatro, vamos fazer o último ponto alto. Terminamos de fazer os cinco pontos altos, a gente vai fazer um picô. O picô são três correntinhas. Pegando a correntinha de baixo, na primeira, e faz nela um ponto baixo. A bunda da ponta picô. Agora, a gente dá uma puxadinha assim, tá vendo? E vamos fazer mais cinco pontos altos aqui no mesmo intervalinho. E aí E aí E aí E aí E aí Tá, então, ficou um, dois, três, quatro, cinco pontos altos. O picô, um, dois, três, quatro, cinco pontos altos. Agora, a gente vai trabalhar essas duas argolinhas. A gente vai descer, fazendo ponto alto nela, e depois vai subir nessa, tá? Então, vamos virar aqui. Vamos pegar essa argolinha pra gente trabalhar nela. Dá a laçadinha. E fazer cinco pontos altos também nesse intervalinho, tá? Então, eu fiz o meu primeiro ponto alto nessa argolinha de cá. Vou fazer mais quatro. Dois. 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 Cuidado atrás pra não pegar as outras argolas, tá bom? Um, dois, quatro. Falta mais um. Cinco. Agora, a gente vai fazer como? Vamos virar assim o trabalho, ó. E vamos trabalhar na próxima argolinha subindo. Meio complicadinho, mas é fácil de pegar. Vou fazer cinco pontos altos nessa argola também. Um, dois, quatro. E vamos fazer um, dois, quatro. Ó, então, a gente fez cinco pontos altos, o picô, cinco pontos altos. Descemos na argola de cá, cinco pontos altos, e na argola de cá, a gente subiu cinco pontos altos. Pra fechar essa pétala, a gente vai fazer o seguinte, vamos puxar bem aqui, né? Deixa bem fechadinho. Vamos laçar a linha, e no próximo intervalo aqui de cima, a gente vai pegar, e vou fazer um ponto alto. Pronto, já terminei uma pétala, e já vim pra começar a próxima. Aqui, a gente vai... Eu vou fazer mais uma pétala com vocês. Então, a gente já fez o primeiro ponto alto, vamos fazer mais quatro. Cinco. Já terminei os meus cinco pontos altos, agora é o picô. Três correntinhas, na de baixo. A gente faz um ponto baixo. Vamos terminar agora, nessa parte, com mais cinco pontos altos. Um. Dois pontos altos. Três. Se tiver apertadinho, você pode ir puxando, tá? Só que tem que terminar aqui, juntinho. Assim. Aí, agora, de novo. A gente desce nessa argola, fazendo cinco pontos altos. Sobe nessa argola, fazendo cinco pontos altos. Vamos lá. Um. Um. Dois. Dois. Três. Quatro. Cinco. Ó, já desci meus pontos altos. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Agora, eu vou subir. Naquela alcinha de dentro. Mais cinco pontos altos. Mais cinco pontos altos. Um. Dois. Três. Quatro. Três. 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 Cinco. Aí, pra finalizar, ó, já fiz essa pétala, que eu mostrei primeiro. Terminei essa agora. Pra finalizar, um ponto alto. Agora, a gente vai repetir isso até o final da carreira, tá bom? E... Eu vou fazer a minha aqui. E já volto com vocês. Ó, então, vai ficar assim. Cinco pontos altos, um picô, cinco pontos altos, dentro dessa argolinha. Cinco pontos altos descendo, cinco pontos altos subindo, né? Aqui, de novo. Dentro da argola, cinco pontos altos, um picô, cinco pontos altos. Desce nessa argolinha. Desce dentro desse ponto. Fazendo cinco pontos altos, e sobe no próximo, fazendo cinco pontos altos. Sempre puxa bem, e finaliza aqui nesse... Nesse... Nessa próxima argola. Eu vou terminar aqui, de fazer as minhas pétalas. E vou mostrar pra vocês o resultado. Ó, gente, terminei aqui as minhas pétalas. Vou mostrar pra vocês agora como finalizar, tá? A gente vai pegar aqui, ó... A gente fez a última pétala. A gente desceu e subiu. Vamos vir aqui, ó, na onde começou, que a gente subiu as três correntinhas. Vamos na terceira. E vamos fazer um ponto baixíssimo. E tá finalizada a parte da frente da nossa flor. Como essa flor é pra aplicação, a gente vai puxar aqui só um pouquinho e vai virar o trabalho. Tá vendo que aqui atrás ficou os pontinhos amarelos? Ó, deixa eu aproximar aqui. Bom, em cada um dá pra fazer um pontinho. Tá vendo? Que tem em todos os lugares. Então, a gente vai pegar, vai virar o trabalho. Vamos puxar. E vamos pegar nessa daqui da meia. Ficou bem complicadinho, mas depois fica mais fácil de colocar, ó. Então, nessa daqui do meio, a gente vai fazer um ponto baixo. Aí, vamos fazer cinco correntinhas. Vamos no próximo aqui. E vamos fazer um ponto baixo. Vou cortar esse aqui logo, né? Fez o ponto baixo, cinco correntinhas. Três, quatro, cinco. Aí, vamos aqui, um ponto baixo. Vou mostrar pra vocês como que tá ficando. Ó, começou aqui, um ponto baixo, cinco correntinhas. Ponto baixo, cinco correntinhas, ponto baixo. A gente vai fazer em toda a base. Esse fio aqui, a gente vai usar. Vamos fazer aqui em todos os amarelinhos. Mas, a gente vai fazer um ponto baixo, um intervalo de cinco correntinhas. Eu vou terminar o meu e volto aqui com vocês. Bom, terminei toda a minha base. Eu vou agora pegar aqui o primeiro ponto baixo que a gente fez, que eu deixei, tá vendo? Um espacinho a mais. E a gente vai pegar nele e vamos fazer um ponto baixíssimo. Vamos cortar o fio. Pronto, nossa flor. Tá pronto. Agora, eu vou mostrar pra vocês como colocar a pérola. Ó, então, eu vou mostrar agora a diferença das pérolas que eu tinha falado. Essa é a seis. Eu acho que fica muito pequena. Fica delicadinha, mas fica pequena. E eu prefiro usar a oito. Ela fica muito... E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Só confere se foi os três fiozinhos de cada lado. Aí, vai ficar assim, ó. O fio tá expassado. Ó. Então, a gente aqui vai puxar. E vamos puxar de volta aqui pra trás o fio, as duas pontas. Mesma coisa que na hora que sobe. Tem que pegar cada um de um lado, tá? Pra não ficar torto. Agora, aqui a gente vai puxar bem os dois lados. E vamos dar um nó triplo. Dois. Três. Puxa bem. É só puxar de um jeito firme, tá? Não precisa ficar... Não precisa pôr muita força, porque senão a linha arrebenta na sua mão. Vai dar mais um só pra finalizar. E pronto. Prontinho a sua flor, já com a pérolazinha. Bom, gente. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece o like, se inscreve, ativa o sininho pra sempre receber notificação. Deixem nos comentários se gostaram, se querem que eu traga mais conteúdo assim. E até o próximo vídeo. Beijo.